E ele falou que isso aqui o cara na época colocou que era a sensação da cidade. O aro, né, ele é soldado aqui, né, não dá nem pra ver os cordões. Essa daqui é a nova Sonho em 4 Rodas, os caras saíram de São Paulo, agora vieram aqui pro interior, na cidade de Salto. Então, ó, pessoal de Salto e região, vou vir direto aqui pra fazer as nossas gravações, pra visitar os caras aqui. Parabéns ao Danilo, a toda a equipe, muita sorte, muito sucesso pra vocês aqui na Sonho em 4 Rodas, um lugar que eu já venho acompanhando há anos, já fiz parte das três oficinas que eles tinham em São Paulo. Legal demais acompanhar. Hoje eu vou mostrar todos os carros que estão aqui nos projetos em andamento. Tem um carro ali bem especial. Bom, meus amigos, conforme prometido, eu vou mostrar aqui os carros que estão em andamento aqui na Sonho em 4 Rodas. Tem muito carro legal. Isso aqui é apenas um Dart podre e sujo. Isso aqui tá maravilhoso demais, acabou de ficar pronto. E atenção, cheveteiros, vai ter chevette hoje. Porque, olha, eu vou ver se a gente consegue tirar a capa desse carro pra mostrar, porque isso aqui tá ficando muito bonito. E toda vez que eu filmo um chevette no canal, cara, eu acho super legal que o pessoal logo se identifica. Falou, Lucas, filma um chevette dentro, filma um chevette assim. Eu tive um chevette não sei o quê. Porque é legal demais, mano. O chevette é tipo um Fusco. Ele fez parte de quase todas as famílias brasileiras, né, Danilo? É verdade. Não é, mano? O chevette é um carro que... Hoje a gente olha, a turma fala até o chevetinho, né? O chevetinho. Mas eu sei porque meu pai tirou um zero de 74 na época e era um sedã extremamente... Aquilo, tente fazer um comparativo com o que existia na rua no Brasil em 74. É isso aí. Ele era um sedã sensacional, cara. Como é que tá o andamento dele? Posso ver? Claro, é que tá com um pouco de peças aqui, mas ele... Ele veio da viagem, tá com algumas coisas... A tapeçaria vinho nele aqui, tá? Que legal, isso é legal. Tá pronta. Bonito esse vinho com prata, né, meu? O que ele evoluiu em dezembro foi a... Colocou a mecânica, né? Fez a pintura... Ah, colocou? Fez a pintura do bloco e... Quero ver. Vamos abrir aqui. Que bonito isso. Cara, tem um carinho por esse carro. Tem. Que é fora do estado de São Paulo, nem daqui não é. Ó, vamos ver com a... As rodas definiu aí? Era isso mesmo, Danilo? Era, né? Ele quer manter essas rodas. Que era dele mesmo. É, assim, tá com ele desde o começo dos anos 90. É, mano, a memória do cara é isso. Ele quer manter pra continuar no visual que ele tá acostumado. É, isso que a gente trabalha com esses carros e a gente tem que entender, né? Tem gente que é fanático pela originalidade, não abre mão de nada. E tem muita gente que vai atrás do carro do jeito que lhe agrada. É. E esse caso é um... Esse carro é um 7.4. Originalmente iria aquele friso na borracha. Não usa esses borrachões do SL. Essa cor nem era disponível pra 74 também. Ah, tá do jeito que ele era. Ele me falou que era exatamente assim. Ele ostenta o para-choque, acho que é do 8.2. Tá até a bancada do Chevette, essa aqui, ó. Ah, tá aqui? Essa superior aqui. Ó, que nem o para-choque que ele pediu, ó. Não tem nada a ver com aquele de 74, que é uma conchinha sem a parte preta. Verdade. Mas a gente respeita totalmente a... Você vê, ele fez com o interno vinho. A solicitação do cliente, né? Pra... Olha lá. Olha que legal. Olha a textura. É. Esse carro vai ficar extremamente legal. E assim, eu tenho que entender que cada pessoa tem uma história com o seu carro. E ser feito de acordo com o que a pessoa quer. É o próprio exemplo. O Azucapri também aqui do lado. Com flauta no capô, roda Magnum. Né? E o carro fica extremamente lindo, né? Fica legal, né? Tem. Tem as duas formas, são extremamente legais. Lua, eu falei que ia te mostrar o motor. Eu ia te pedir pra gente mostrar por dentro do furo aqui. Ah, por aqui, né? O capô tá travado e tá sem o cabo ainda pra gente poder abrir. Mas já tá lá no lugar pintadinho. Porra, cara. Ele acabou travando na viagem. Que a gente colocou o carro na plataforma. Com o receio do capô abrir na estrada, a gente... Bonito, hein? A Vi não destravou ainda. Bonito, cara. Foi? Danilo, depois se der chance, a gente pode falar algumas coisas sobre o meu carro? Claro, faço questão. Legal. Mostra o que tem de legal pra gente. Eu tô vendo um carro ali desmontado, podrão. Que depois eu queria chegar nele pra entender como é que vai ser a dinâmica. O que a gente tem de carro aqui? Ah, vou fazer um resumão do que tem interno aqui. Esse é o RT77 branco e marrom de Brasília. Vai ser a primeira entrega da Sonho agora em 2024. Esse carro tá 98% pronto. Falta os testes de estrada, colocar um olho de gato. Ele veio pra cá porque a gente deu a data do recesso, a gente trouxe. Nem tem bancada pra ele, já não tem peças. Já tá tudo pronto, né? Falta um olho de gato, falta montar um friso do arremate e pouquíssimos detalhes. Ele internamente tá... Lindo. ...todinho montado. Maravilhoso. Rádio, painel, tudo. Esse é o RT77 de Brasília. O Dart 73 a gente vai iniciar a desmontagem. Acho que inicia-se em fevereiro, se eu não me engano, porque janeiro ainda vai ter o operacional e a finalização dos outros carros aqui. Esse aqui é o RT75 Amarelo Monteigo que a Sonha adquiriu em Campinas. Fez a venda. E agora começa-se o processo de restauro do que o dono pediu dele. O carro vai ser todo desmontado. Ele não quer que mexa nessa pintura, só o necessário pra tirar essas bolachas aí do capô e alguns detalhes que ele tem. Vai voltar uma tapeçaria toda nova, ele não quer essa tapeçaria estilo original. Bom, enfim, e vai amansar bem, vai trazer a mecânica. Esse é um que ele me pediu todo original. Ah, é? Diferente já do caso do Chevette. Por isso que a gente já conseguiu vender as rodas Magno lá. Abração pro Nicola que veio aqui fazer um feliz é quem compra, comprou as rodas Magno. Ah, foi ele? E aí colocamos a Rally, já pra gente ir deixando o carro da maneira correta, né? Da maneira correta. Aqui o RT71 Verde Tropical também, que agora já tá com a mecânica no lugar também. Olha, que legal. Eu vi vocês lá pelo Instagram colocando. Será que a gente pode ver, Danilo? Tá fechado também? Porque o Tropical pode. Tá trancado? Não, mas o Dodge é fácil. O Dodge tem a lingueta pra fora. Pode até tá trancado. Eu vou abrir aqui. Puts, aí é esculacho demais, hein? Isso aqui é demais. Olha aí. Olha aí, ó. Que legal. Já tá final com a suspensão nova, o powertrain, né? Tudo pronto. Parte de suspensão, motor, sim. A embreagem, só o câmbio vai ter que sair e recolocar a embreagem. Ela chegou ontem a entrega aqui. E aí, pra não perder o... Com receio da mecânica ficar um pouco solta, eu preferi montar o câmbio sem embreagem. E aí o motor tá nele, mas já veste essa semana. Colocando elevador ali, a gente já sobe e ele coloca. Puta, que demais. Danilo, quanto tempo você estima pra esse carro ainda, mais ou menos? Olha, esse carro, ele vai um pouco mais que o normal. Porque o cliente, ele é extremamente detalhista, até pelo carro que tem. E assim, pra cada item que eu vou montar, ele fala, espera aí, vou aí fazer uma reunião, vamos definir. A linha 71 tem tantos detalhes atípicos e algumas coisas que não se encontram. Ah, é? Então a gente tá trabalhando ponto a ponto. Então esse carro, acredito que até o meio do ano esteja pronto. É um carro que se eu tivesse com tudo na mão e tudo definido, eu faria ele em menos de dois meses. Eu, meu time, né? Mas por conta da complexidade de algumas peças, de definições, ele tá tentando montar com zero reproduções de peça. Ah, é uma antena original, conseguimos agora uma original, que é tão difícil, não vai trazer aquela americana que não é telescópica. Mas são peças que não se encontram no mercado em abundância. Entendi. Tem que achar alguém que esteja disposto a vender aí, que esteja com essa peça na mão, enfim, né? E o cara quer participar também, que é legal, né? Sim, ontem ficamos uma hora no telefone até falando sobre detalhes desse carro. Ah, é? Sim. E ali no fundo? Ah, esse aqui é o RT-74 Cinza Platina. Provavelmente vai ser a segunda entrega do ano, que também já tá bem adiantada, mecânica no lugar. Precisa agora... Ele teve que dar uma parada de montagem, que esse carro tava com a compra, com o recibo preenchido por um cara, e o outro que tava fazendo já não era nenhum dos dois que tava no recibo. E aí me pediram pra gente correr atrás de laudo de transferência. Então a gente focou muito no funcional, pra poder fazer os laudos de transferência. Foram feitos, fez a transferência. Se perdeu quase um mês nesse lance aí. Nossa, sério? É, vistorias e tal. Ele teve que participar de, acho que quatro vistorias, porque uma não tinha o número de motor ainda cadastrado. Aí pra poder passar pro nome do cara que tava no recibo, pra depois passar pro proprietário atual novas transferências. Eeeh, Detran! Esse ano eu vou falar muito mal do Detran. Vou, vou. Ah, mas os processos até que fluíram. Assim, seguindo a cadência correta das coisas. Uma hora vai. Ok. Isso aqui tá demais, hein, cara? Esse aqui nem foi apresentado em momento algum. Nossa senhora. É o Dart 72, o projeto Joinville da Sonho, que enviou esse carro com os podrões no teto. A nossa pintura entregou ele na véspera do Natal. Eu já trouxe pra cá. Que cor é essa, cara? É o marrom brilhante, marrom castanho brilhante, alguma coisa assim o nome dela. Olha isso, cara. Que cor, por mais carros marrons no mundo. Ah, ele é lindo, com teto de vinil ainda. Eu não sei nem se é marrom, que tom que é esse. Maravilhoso, bronze. Olha, que lindo. Esse cara já tá com a bancada dele ali, ó. Tapeçaria pronta, frisos prontos, importações prontas. Tudo ali? É. De importação, você diz o quê? Esse carro ele optou em trazer a lanterna traseira, ó. Tem elas novinhas aqui, ó. Que bonitão. Essas lanternas são lindas importadas, cara. Ó. Muda toda a... Ah, mudou. Nossa, olha isso. Então, as originais estão lá, ó. Deixa eu ver. Nem se compara, quer ver por uma ao lado da outra. Nacional e gringa. Na verdade, essa aqui eu acho que é uma reprodução já, que parece um alumínio fundido. Puta, fica amando tudo. Não, no carro é absurdamente grotesca a diferença. A traseira do carro cresce demais, fica lindo isso. Aí, importou também kit de borrachas, né, que não tem como. E toda borracha do carro inteiro. É, vem o ferreio, porta, vigia, para-brisa. Isso está tudo aí também nessa sacolona aqui embaixo. Aqui, elas algumas estão expostas. Puta, coisa linda, hein? Aqui é o painel de lata que já veio pintado, por isso a gente envelopou. O vinil está aqui, ó, pronto para aplicação, já costurado. Ah, legal. Nossa, que carro irado isso aqui, cara. Que cor diferente, né? Sim. Amigos, vocês que estão no YouTube agora, é melhor você não assistir a essa parte do vídeo com a sua esposa acompanhando. Melhor ela não ver o tipo de coisa que a gente gosta de comprar. Conta aí, Danilo. Mas esse carro é, putz, extremamente legal. Primeiro, é extremamente raro. A linha RT-73, você tem uma gama gigantesca de chargers brancos, né? Que é a grande maioria, que também é super legal, né? Agora, determinadas cores, como vermelho dinastia, ou dinastia não, é, vermelho índio, ou esse aqui que é o amarelo enxofrecítico, é a mesma cor dos Dodge Dart SE. Ah, verdade. Esse carro é extremamente raro. E é legal que agora, com a Sonho, com essa coisa no Dodge, ainda trabalha com várias marcas, mas no Dodge a gente tem uma gama muito maior de carros, né? E esses carros acabam procurando a gente. Esse foi o caso. Esse carro me procurou, falou, olha, queria vender o carro pra você, assim como aconteceu com vários. A Sonho adquiriu esse carro, colocou lá no Instagram, e foi vendido no mesmo dia. Com o projeto incluso. Putz, que legal. Que eu opto sempre em fazer isso, né? Eu flexibilizo na venda pra quem adquirir ele com o projeto incluso, né? Pra fazer o projeto e o cara não se preocupar com o que vai ser feito, né? É, e ó, o capô e a tampa estão assim, porque haviam entregado o carro pra gente sem capô e tampa da mala. Isso foi entregue aqui ontem, por isso foi colocado aqui pra... Ah, você arrumou o resto de peça dele. E esse carro em questão, ele tem uma história muito grande aí, o pessoal lá de Minas já mandou muito material pra mim. Ainda ontem estávamos falando sobre ele, que disse que ele tinha um proprietário que era fanático pelo Led Zeppelin, tem os adesivos do Led Zeppelin. Legal. E ele contou desse RPM aqui, ó, tem uma história muito legal, cara, digitalzão, que ele falou que o dele original queimou e ele falou que isso aqui o cara na época colocou que era a sensação da cidade, porque ele ficava com o displayzão digital aqui de cima e o Dodge era mega conhecido por ter o RPM digital, que isso nos anos 90 era muito raro de ver. Olha o RPM que o cara usava, meu, que diferente, olha, será que funciona? Segundo ele, estava funcionando, né? Cara, e o legal de destacar desse exemplar em questão é a qualidade do carro, né? O carro ainda com 100% da pintura de fábrica, não tem nada aqui que o capô não está, mas não é o dele, né? Foi substituído. Essa pintura é de fábrica? Todinho, ó, você vê, olha, a lateral do carro, onde removeu só para fazer onde tinha uma funilaria localizada. Nossa, verdade! Ele é todinho de fábrica, o carro, uma qualidade incrível, por isso eu absorvi ele na época, no dia que me ofereceram, falei, eu fico, o carro é meu. Engraçado que agora apareceu um outro, então raro, né, que eu publiquei ele e uma pessoa do Tocantins tem um carro desse, me chamou também, é do avô, uma história muito parecida. Tem muita peça ele também, né? Vinyl original? É. É, ainda tem o vinil original de fábrica, faltando pedaço e tal. É um carro com um super completo de peças, o que falta é aquele kit que tem que trazer, de borrachas, que a gente está falando, que vai desmontar, vai se perder, grampo de prender friso. Mas tem, ah, o que está faltando caro nele que eu vi são as rodas Magno, ele é chassi baixo, então ele é primeiro semestre, o primeiro semestre de 73 ainda vinha com as rodas Magno 500. Entendi. Mas já estão aqui compradas, comprou, guardadas, originais, cheirosas e bonitas aqui, falta a quinta do Step só. Danilo, não se acha mais Roda Magno, né? É, assim, tem que trabalhar no meio de quem mexe com esses carros, ainda tem uma pessoa ou outra que flexibiliza vender uma peça, uma roda, mas está cada vez mais difícil, isso realmente. Cara, que... Ela está difícil para os dois lados, a Magno, ela ficou um problema para ela mesma, porque ela está difícil de comprar, de encontrar e também é difícil de vender, porque ela é muito cara de restaurar. Ah, é? É, essa que vem com a borda cromada... Por quê? É um processo muito caro, você tem que tirar o miolo do aro, tem que ser cromado separadamente as peças, restauradas e depois é uma solda que é feita e todo esse processo, tem uma loja especializada em São Paulo... Mostra aqui para a gente, por favor. É que ainda não está feita, né? Não, não, sim, exatamente, o que é o que tem que ser feito? Esse, o aro, né, ele é soldado aqui, né, não dá nem para ver os cordões, e a solda, se você fizer com ela montada, esse vão aqui não penetra o cromo, fica todo enferrujado. Entendi. Então é cromado o miolo fora e o aro fora. Entendi. E é uma solda especial para não estragar o cromo depois. Entendi. E esse serviço de casar perfeitamente para essa roda não ficar torta, tem que levar em uma empresa boa para ser feito. São duas peças, né? Sim. E geralmente esse aro a gente põe novo, porque se você olhar ele está todinho mastigado já de anos, de porrada, de guia, de martelo para tirar o pneu. Verdade. Então o aro eu já acabo comprando novo e aproveito só o miolo. E muita roda magna vem com isso aqui esgarçado onde fica a porta. De bater. De pôr em porca errada, enfim. Às vezes é... Eu vi o caso de um carro de um amigo nosso que a roda saiu, para você ter uma ideia do diâmetro que estava aí, a roda pulou para fora. Nossa. Vale a pena trazer as Magnum gringa? Sim, pela qualidade da roda, do cromo, são lindas. Mas para quem quer a originalidade ao extremo, ela possui algumas diferencinhas que... Agora, se o cara for aquilo que a gente está falando agora há pouco, o cara que não liga para 100% de originalidade, pode ser um pouquinho diferente, eu acho a melhor opção, eu acho ela perfeita. Porque resolve de uma vez e a roda é linda, né? Cromo, lindo, tudo bonito, né? A qualidade do produto americano é muito boa. Cara, que carro legal que a gente vai poder acompanhar isso aqui, né? É, a Sonho tem feito bastante essa venda dos projetos, né? Os carros chegam até a gente, a gente oferece. Eu tenho mais um ali para venda ainda, o RT75 preto. Isso aqui está para venda? Tá. Olha que carro legal. É aquele que a gente fez o resgate em São Bernardo, que você nos acompanhou. Ah, é ele, né? A gente tirou a faixa do paralama, porque ele tem uns detalhinhos de pintura. Carre lindo. Mas a gente já montou com as rodas corretas, pneus, já dá outro aspecto nele, né? Ah, verdade. Quanto vale o show aqui, mais ou menos, hoje em dia, Danilo? Ah, depende do... Como a Scal tem a opção de comprar como está, ou com a restauração. São planetas diferentes, né? As melhorias. Se o cara quer desmontar inteiro, fazer tudo. Então, eu prefiro que ligue, consulte, porque para cada situação é um caso diferente. Existem marcas de pneu diferente, existem N funções aqui que podem variar, cromeação de um lugar, de outro, que vai mudar totalmente o valor do projeto. Então, o ideal é consultar. Cara, é um dos carros mais bonitos que a Dodge fez no Brasil, né, meu? Sem dúvidas. Sim. Dodge preto, triple black, para quem gosta de carro preto com poucos detalhes, é um dos mais bonitos que a gente já teve aqui. Danilo, você já está trabalhando em carro ou você está trabalhando em obra, por enquanto? Hoje, até, e a semana que vem toda, obra. A obra, sim, né, ajeitando, a gente vai montar o elevador, a gente vai reposicionar, acertar o que tem que fazer de pintura, tem que montar o escritório, a sala de reuniões. A próxima semana ainda é todinha fechada, assim, para trabalho aos carros. Legal. Tem um outdoor que chegou para a gente instalar, tem uma porrada de coisa. Entendi. Aí, não sei se é dia 14 ou dia 15, que é uma segunda-feira, que o sonho começa, volta ao normal, vamos falar assim, né? Isso aí. Bom trabalho para vocês, mano. Obrigado aí, viu? Parabéns aí. Valeu, cara. Valeu. Olha que loucura isso aqui, esse carro aqui vai ser animal de acompanhar esse ano. Ó, em pinganoolho.com, nossos novos bonés, boné combustão, tem camiseta também, é frete grátis para todo mundo e, óbvio, que eu vou mandar os adesivos para vocês também. O que você pode fazer agora, nesse momento, é se inscrever aqui no Pingano Olho para não perder nada dos nossos vídeos. Esse ano eu vou rodar muitos lugares para mostrar coisas que a gente nem imagina que existe no nosso país e, claro, a evolução da F100, vamos ver o que a gente vai fazer com o meu Dart, tem bastante coisa para acontecer aí que vocês vão acompanhar aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.